Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta. Troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. Os vereadores de TAPES votam na manhã desta quarta-feira, 1º de janeiro, na Câmara Municipal, o projeto de lei do Executivo que irá destinar R$ 9 mil para cada uma das escolas de samba que irão desfilar no Carnaval de TAPES. As escolas que poderão receber o apoio são Apito de Ouro, Império da Zona Sul, Corujão e Acadêmicos do Arroio, totalizando um total de R$ 36 mil. O valor será disponibilizado por conta do poder público através da Secretaria Municipal de Turismo, Desporto e Lazer.